Olá, Tanquinho e Tanquinha! Atendendo a muitos pedidos, a galera pediu muito e a gente vai falar hoje sobre kefir. Então se você foi uma dessas pessoas que queria ouvir falar sobre kefir, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já vamos explicar sobre o que é kefir. De maneira mais que resumida, kefir é uma bebida probiótica feita a partir da fermentação do leite. Probiótico quer dizer que ele tem culturas de bactérias dentro dele, mas calma, essas bactérias são boas para você, elas ajudam a sua flora intestinal. A palavra kefir é estranha mesmo porque ela vem do turco. Em turco ela quer dizer alguma coisa do tipo sentir-se bem, e é isso que os antigos turcos sentiam quando tomavam kefir, achavam que era uma bebida que fazia eles se sentirem bem e atribuíam poderes mágicos de cura para essa mágica infusão e fermentação por bactérias boas. Mas na verdade esses grãos não são grãos como o trigo e a aveia, eles são culturas de leveduras e bactérias boas que quando adicionados ao leite ou mesmo à água com que os açúcar que vamos falar mais adiante eles se multiplicam fermentando esses açúcares, consumindo esses açúcares, fermentando-os e assim é isso que a gente chama de kefir. Então são esses grãozinhos aí de bactérias ou leveduras que transformam o leite em kefir. Aí depois que eles fizeram isso a gente tira os grãozinhos para reaproveitar e toma a bebida resultante. Mas, Ronny, eu já ouvi falar de kefir de água também, a gente falou só de leite, que O que é isso? É verdade, existe também o kefir de água. O mais tradicional é o kefir de leite porque onde o kefir surgiu primeiramente foi na região do Cáucaso, onde originalmente havia muitos pecuaristas, muita criação de vaca, ovelhas e mesmo cabras. Então o kefir era feito com o leite destes animais. Porém, outras regiões também consumiam bebidas probióticas e nessas regiões era comum o kefir feito a partir da água. Na verdade, entre a minha pergunta e agora eu pesquisei muito e descobri que essas bebidas probióticas vieram de uma região da América que hoje em dia faz parte do México, também chamada de tibico, esse kefir fermenta o açúcar que é colocado na água, por exemplo açúcar mascavo ou mesmo rapadura. Ele também possui propriedades probióticas e outros benefícios como os do kefir, embora não seja tão pesquisado pela ciência, mas é importante se entender que não é a mesma bactéria, as mesmas leveduras que são o kefir de água e de leite, são coisas diferentes. Até porque elas fermentam açúcares diferentes. No caso do kefir de leite, ele vai fermentar o açúcar do leite, que é a lactose. Já o kefir de água vai fermentar algum tipo de açúcar que você vier a colocar nessa água. A maioria das pessoas coloca açúcar mascavo ou então rapadura, por exemplo, são os tipos mais comuns de adições à água. E é uma opção muito interessante para aquelas pessoas que não podem consumir leite ou que não querem consumir leite, como no caso dos veganos. Mas a pergunta é que não quer calar. Kefir é low-carb? Olha, a gente não tem como ser 100% precisa nessa afirmação porque cada cultura de kefir, de cada pessoa, dependendo do tempo que você deixa e entre outros fatores, muda a quantidade de carboidratos no kefir. Mas, de maneira geral, eles têm em média 5 gramas de carboidratos digeríveis a cada 100 gramas de kefir, então é bem low-carb e bem aceitável. É claro, se você faz uma dieta mais estrita, como uma dieta cetogênica, você não pode tomar 200, 300 ml de kefir porque isso não vai se adequar às metas de carboidratos dessa dieta. Agora, uma dieta low-carb mais liberal, mais tranquila, pode sim incluir o kefir sem nenhum problema. É interessante notar que quanto mais tempo você deixa o kefir fermentando, menos açúcares Então, a gente vai ver que os açúcares vão sobrar na sua bebida. Isso porque o veículo para a fermentação são justamente os açúcares. Mas é claro que você não pode deixar tempo demais porque senão ele corre o risco de estragar. Então, eu já ouvi dizer que se deixa por volta de até 72 horas fermentando e um mínimo de 24 horas. Resumindo, apesar de variar muito de cultura para cultura, de kefir para kefir, ele é low-carb sim, pode ser consumido nesse tipo de dieta e vai inclusive trazer benefícios para a saúde, que a gente vai falar já já. Mas antes de saber os benefícios, eu quero saber como que eu uso o kefir, como que eu coloco isso aí para dentro. Bom, você pode simplesmente comer o kefir como um iogurte natural, ou seja, pegar ele e já comer em um potinho direto, ele tem um gosto meio azedinho. Outra forma interessante é você passar ele por um coador de pano e assim vai sair bastante água, bastante líquido dele, vai ficar mais concentrado, como se fosse um cream cheese, um queijinho de kefir e essas duas coisas você pode misturar com outras coisas, como por exemplo, uma fruta low-carb, como morango e comer, como você faria com o iogurte, fica uma delícia. Ou você também pode fazer receitas deliciosas à base de kefir. E se você quer saber receitas deliciosas à base de kefir, comenta aqui embaixo, hashtag receita, que a gente vai fazer um vídeo especialmente com algumas receitas low-carb à base de kefir. Bom, agora que eu já sei que dá para fazer queijo, fazer receita, eu quero saber para que eu vou querer comer kefir, quais são os benefícios do kefir para a minha saúde? Excelente pergunta, Rony, nem um pouco ensaiada. E eu vou falar aqui rapidinho os sete benefícios do kefir para a saúde, não vou me estender nenhum deles. Se você quiser saber mais sobre cada um deles, a gente pode falar mais, é só você comentar também os benefícios do kefir que a gente faz em outro vídeo explicando quais são. Mas de maneira resumida, os sete benefícios que eu quero falar para você agora são… Bom, para começar, ele é uma fonte de diversos nutrientes, assim como o leite é, mas esse ainda é low-carb, ele também tem grandes propriedades antibacterianas, ele é um probiótico muito poderoso, é como se fosse um iogurte ou um steroids, um iogurte mais forte ainda, e ainda pode ser bom para a saúde óssea e até para prevenir a osteoporose. Ele também pode ajudar aquelas pessoas que têm problemas digestivos, ele é ótimo para pessoas que têm asmas ou outros problemas respiratórios e tem a vantagem de poder ser consumido, que seria o sétimo benefício, poder ser consumido por pessoas intolerantes à lactose. Mas é claro, isso vai depender do grau de intolerância à lactose, ou então se a pessoa é realmente muito intolerante, ela pode optar pelo kefir de água. Esses foram os sete benefícios, lembrando que se você quer saber sobre os benefícios do kefir com um vídeo mais completo sobre isso, aprofundando esses benefícios, comenta aqui embaixo o hashtag benefícios. Legal, adorei tudo, parece gostoso, parece ter vários benefícios, onde que eu compro? Bom, na verdade, o kefir não é comprado, no Brasil você não encontra para vender kefir em mercado ou lojinhas de produtos naturais, nos Estados Unidos acho que até é possível comprar nos Estados Unidos e Canadá, mas aqui no Brasil não, o mais comum é você encontrar grupos de doação, pessoas que doam e enviam para todo o Brasil, ele pode ser enviado por correios inclusive, sem precisar de uma refrigeração especial. E você encontra tanto buscando no Google, quanto diversos grupos no próprio Facebook, você vai encontrar lá, é só digitar doação kefir, provavelmente você vai achar bastante coisa. Essa foi uma intro super rápida sobre o kefir, então já sabe, se quer receita, comenta a receita de kefir, se quer benefício, comenta benefício do kefir e falando em receita boa, aqui tem uma receita super, super boa de petit gâteau low-carb. E se você ainda não se inscreveu no seu canal, e eu não sei porque você teria deixado de fazer isso até agora, se inscreve no tanquinho que está aparecendo ali. A gente fica por aqui, um forte abraço do Senhor Tanquinho.